Olá, bem-deuses eidianos! Nossa, vocês não têm ideia do quão feliz eu tô de voltar a falar sobre The Dragon Prince pra vocês aqui no canal. Eu amo essa série, eu amo esse elenco, amo esses produtores, eu amo tudo. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu queria lembrar vocês da nossa regra de não comentar spoilers dos próximos episódios aqui nos comentários desse vídeo. Então, nos comentários desse vídeo específico só valem spoilers até o episódio 2, tá bom? Eu quero começar a minha review desse episódio falando sobre o título maravilhoso que ele tem. Eu não sei como ele vai ser traduzido pro português, mas em inglês o nome é Half Moon Lies. E a grande sacada por trás desse título é que ele pode ter duas traduções. O verbo lie, ele pode ser traduzido tanto como mentir, como como deitar, tipo no sentido de estar ali, sabe? Por exemplo, tem uma música que se chama Where the Moon Lies in Silence, e ela é traduzida como Onde a Lua Fica em Silêncio. Deu pra entender, mais ou menos? Então, a princípio, a gente poderia entender que esse episódio trataria apenas de acontecimentos que aconteceriam sob a luz da meia-lua. Talvez alguma coisa relacionada ao Netsu Lunar, já que falam tanto sobre ele no episódio anterior. Mas o grande tema desse episódio é a mentira e, por consequência, a honestidade e a confiança. O episódio já começa com uma certa mentira da Rayla, que fingiu ter desmaiado pra poder atacar a Claudia e o Soren. Graças a Deus, né? Porque eu fiquei bem preocupada com ela. Eu adorei que teve um callback pro primeiro episódio em que o Soren fala que rasteiras não funcionam em batalha, e de fato a rasteira da Rayla não funciona com ele. Inclusive, eu preciso dizer que eu shippei a Rayla e o Soren por um minuto. O quão errado é isso? E aí chegou o momento que todos nós estávamos esperando o encontro entre Callum, Claudia e Soren. E eu não sei vocês, mas esse encontro quebrou todas as minhas expectativas. Eu super achei que eles iam chegar lá já tretando com o Callum e ia rolar um momento super dramático, tipo, tretas e colocando planos em xeque, botando a roupa suja pra lá vai, tipo, casos de família. E aí o Callum, tipo, gente, parem de brigar, nós somos amigos. E aí ele, tipo, Rayla, essa é a Claudia e o Soren, Claudia e o Soren, Rayla. E eu adorei porque eu amo quando as histórias quebram a nossa expectativa desse jeito. E outra coisa que eu achei muito interessante nessa reação do Callum foi que o episódio fez a gente perceber que os personagens não sabem tudo o que está acontecendo, eles não sabem tudo o que a gente sabe. Nós passamos a primeira temporada inteira vendo a Claudia e o Soren como vilões, vendo tudo o que eles faziam, sabendo dos planos de cada um. Mas o Callum e o Wes não sabiam de nada disso. Pra eles, aqueles eram os mesmos dois amigos que viveram com eles a vida toda, que estavam super preocupados e que só tinham vindo atrás deles pra levar eles de volta em segurança. Pros dois, a Claudia e o Soren só não tinham entendido a história ainda, entendeu? Não é que eles eram vilões. Isso nos deixa frustrados porque, tipo, dá raiva que eles não percebem e ao mesmo tempo dá uma sensação de ansiedade quando você para e pensa Cara, eles não sabem tudo o que eu sei. Ou uma pausa nesse vídeo pra dizer que a Claudia conhecendo o Zin sou 100% eu e eu amo muito essa mulher. Ok, Ingrid, foco, volto pro vídeo. Continuando pro tema da mentira, nós temos a primeira grande mentira do episódio. O Soren diz pros meninos que o rei está vivo. E é aqui que aquilo que a Rayla vem escondendo esse tempo todo é colocado em xeque. Ela sabe que o rei tá morto, então ela sabe que eles tão mentindo, mas ela não contou isso pros meninos, então ela não tem como provar que ela tá falando a verdade e eles não. E com isso ela não consegue dar um motivo real pra eles confiarem nela e não na Claudia e no Soren. O Soren e a Claudia se dividem pra completar seus respectivos objetivos e a Rayla vai atrás de uma resolução. Enquanto o Soren fica tentando matar o Ez de várias formas que pareçam acidentes, em parte, na minha opinião, porque ele se sente culpado, a Claudia tenta se aproximar do Callum pra conseguir levar o dragão de volta. E mais uma vez a questão da mentira aparece. A Claudia bota em ação o plano pra seduzir o Callum. Quer dizer, ele já era seduzido, mas o plano pra se aproveitar disso. E aí o Callum age 100% como um garoto bobo e apaixonado e leva ela pra um monte de lugares mágicos que estavam protegidos dos humanos. Ai Callum, por que ele é tão trouxa? Bom, e aí a gente vê mais um traço da mentira quando a Claudia explica que a magia sombria é justa porque é a única forma que os humanos têm de fazer magia. Isso é uma forma de manipulação pra convencer a si mesma e aos outros de que não tem nada de errado com a magia sombria. Inclusive, se vocês quiserem vídeos sobre magia sombria aqui no canal, comentem aqui, tá bom? Outra coisa que também se relaciona com o tema da mentira barra verdade é quando o Lord Viren tenta usar um feitiço pra fazer o espelho revelar sua verdadeira natureza. A princípio, parece que o feitiço não funcionou mas a gente acredita que, na verdade, o Viren, naquele momento que ele fala pro espelho que ele não tem nada de especial e que ele não faz nada na verdade, o que aconteceu foi que o feitiço rebateu no espelho, caiu sobre ele e ele tá falando aquelas coisas sobre ele. Aquilo é como ele se viu. E pela primeira vez, nós vimos um lugar misterioso do outro lado do espelho. Que lugar era aqui? Por fim, a Rayla decide consultar a Lujane sobre ser honesta e sobre o que fazer naquela situação e o discurso da Lujane é totalmente o oposto do que a Rayla e a gente estava esperando. Em vez de incentivar a Rayla a ser honesta e dizer a verdade, não importa o quão difícil isso seja, ela, na verdade, incentiva a Rayla a esconder parte da verdade e é aqui que entra a parte da Lua meio cheia do título do episódio. A princípio eu fiquei bem irritada com esse discurso, mas analisando um pouco o episódio depois eu percebi que faz sentido pra um personagem como a Lujane falar ele. Ela é uma elfa da Lua, ela possui o Arcanon da Lua e, de fato, a Lua é uma coisa que tá associada com mentiras e segredos e coisas do gênero. Além disso, a magia dos elfos da Lua está ligada a ilusões que não são mais do que mentiras ou meias-verdades. Então, de certa forma, é compreensível que ela veja as coisas assim? Há também a possibilidade de que a Lujane tenha feito isso propositalmente com a intenção de fazer a Rayla chegar, na verdade, sozinha. Em vez de dizer o caminho certo, ela disse o caminho totalmente errado pra que a Rayla ficasse tão irritada com aquilo que ela percebesse sozinha qual era a coisa certa a fazer. Tipo psicologia reversa, assim. Mas eu acho importante, de qualquer forma, a discussão que esse episódio traz em relação à honestidade. Existem duas formas de você analisar a situação, né? Uma delas é mentir e esconder as coisas dos seus amigos pra não magoar eles e a outra é você dizer a verdade não importa o quanto isso machuque ou o quanto eles fiquem bravos com você. E graças a Deus, a Rayla percebeu que a segunda opção era a correta e decidiu contar a verdade pro Callum sobre o rei. Infelizmente, ela percebeu isso tarde demais, mas foca aqui no que importa, tá? Qualquer relacionamento com confiança só é construído na base da honestidade. E a honestidade às vezes machuca, mas sem ela não há confiança. A Rayla percebeu isso e ela pretendia contar a verdade pro Callum mas ela chegou lá tarde demais e a Claudia já tinha contado e com isso ela acabou perdendo a confiança do amigo. E é esse momento que nos diz que de fato a melhor coisa teria sido contar a verdade desde o começo. Porque se ela tivesse contado, teria sido muito menos pior do que o Callum descobrir a verdade pela Claudia. Bom, gente, comenta aqui o que vocês acharam na nossa análise o que vocês estão achando dos episódios de Jogun Prince da segunda temporada o que vocês estão esperando dos próximos. Não dá spoiler. Amanhã tem vídeo da Sibeli a 1 e vídeo meu a 6 aqui no canal falando sobre os episódios 3 e 4. Espero que vocês acompanhem. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de se inscrever no meu canal e da nossa Sibeli também. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho